Café com a Presidenta Olha, Luciano, quero te dizer que é muito bom conversar com você e com nossos ouvintes sobre a agricultura brasileira. Nessa safra, Luciano, a produção de grão será um recorde. Devemos atingir mais de 193 milhões de toneladas, de acordo com a avaliação da Conab. O Brasil vai alcançar com esse recorde a liderança mundial na produção de soja, mostrando a força da agricultura brasileira. O que é muito importante para o crescimento do nosso país. Também para o abastecimento interno, para as exportações brasileiras e, assim, para o saldo da nossa balança comercial. A safra recorde de 2013-2014 é o resultado do esforço conjunto dos nossos produtores, do desenvolvimento de novas tecnologias para o campo e, também, Luciano, do apoio dado pelos programas do governo aos agricultores do país. Nós colocamos 136 bilhões de reais à disposição dos médios e dos grandes produtores rurais para a safra de 2013-2014. Nós colocamos, também, 21 bilhões para a agricultura familiar. Esses recursos vieram sob a forma de crédito, de seguro, de incentivo à agricultura sustentável, de tecnologia, enfim, de um conjunto de programas. Dos 136 bilhões para o agronegócio, mais de 91 bilhões de reais de crédito já foram contratados pelos produtores. Houve um aumento de 50% em relação ao que foi contratado no mesmo período, lá em 2012. Você sabe por que, Luciano, nós estamos conseguindo esses fantásticos resultados? Por que, presidenta? Porque, além de aumentar o crédito, como eu já disse, nós reduzimos os juros e ampliamos os prazos do financiamento. Aí, nossos produtores puderam recorrer a mais crédito e, assim, investir mais. Eles compraram mais máquinas, mais equipamentos, modernizando os sistemas de irrigação. Aliás, vou fazer um parênteses para o Modern Frota, que permitiu uma verdadeira transformação na agricultura por meio do crédito barato para a compra das mais modernas máquinas. Eu operei duas delas, sempre com a ajuda dos operadores, dos agricultores. E quero te dizer uma coisa, além da precisão com que essas máquinas colhem e plantam, elas oferecem um grande conforto para o operador, porque tem ar condicionado e são muito confortáveis com instalações muito boas. Isso tudo é mais produtividade no campo. Eu vi o sucesso da nossa agricultura bem de perto, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Fiquei muito impressionada com a competência dos nossos produtores e com a qualidade da nossa produção. E é por isso que vou repetir o que disse aos agricultores. Aliás, o que eu sempre digo, viu, Luciano? Podem contar com o nosso apoio. Juntos, nós vamos continuar transformando o campo e gerando as riquezas para o Brasil. A senhora falou em produtividade. O uso de tecnologia é importante para melhorar a produtividade no campo. Como está, por exemplo, a procura pelo crédito para a compra de máquinas agrícolas, Presidenta? Como eu te disse, um sucesso. Ainda estamos na metade da safra e apenas os empréstimos do BNDES e de outros fundos para a compra de máquinas e equipamentos já somam R$ 8,7 bilhões. Com esse crédito, os nossos produtores estão comprando plantadeiras, colheitadeiras, tratores, caminhões e equipamentos de irrigação. Tudo da melhor tecnologia. Veja você que 83 mil máquinas agrícolas foram vendidas no ano passado. Um crescimento de mais de 18% em relação a 2012. Isso é importante para a agricultura, que já é exemplo de produtividade e de sustentabilidade. E para que ela continue produzindo mais e cada vez melhor. Para você ter uma ideia, nas últimas duas décadas, nossa produção de grãos aumentou 221%, enquanto que a área plantada cresceu 41%. Isso é a chamada produtividade na veia. E é isso que buscamos para todo o Brasil. Isso também vale para as médias propriedades rurais, Presidenta? O governo tem um programa específico para esses agricultores? Olha, Luciano, o governo tem sim um programa específico para os médios produtores, que é uma linha do Plano Safra e que nós chamamos Pronamp. Para financiá-los, nós colocamos mais de 13 bilhões de reais de crédito com juros reduzidos. Baixamos os juros de 5% para 4,5% ao ano e ampliamos os limites de financiamento. Os resultados estão vindo bem rápido, Luciano. 9 bilhões e 300 milhões de reais de crédito já foram contratados pelos médios produtores nesta safra. Um terço desse crédito foi usado na compra de máquinas e na melhoria das propriedades. São investimentos, por exemplo, na modernização dos sistemas de irrigação, na recuperação do solo e das pastagens, na melhoria das instalações ou na compra de tratores, colheitadeiras e ordenhadeiras. Um dos grandes desafios da agricultura é produzir de forma sustentável, não é mesmo, presidente? Ah, Luciano, é verdade. Para apoiar nossos agricultores na adoção de práticas sustentáveis de produção, nós criamos o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Com o programa ABC, os agricultores têm crédito em condições muito favoráveis. Juros de 5% ao ano e prazo de pagamento entre 5 e 8 anos. E aí implantam técnicas como o plantio direto na palha, a recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecuária-floresta, a fixação biológica do nitrogênio no solo e o tratamento de resíduos animais. Nossos objetivos com o programa ABC, Luciano, são dois. De um lado, diminuir a emissão de gás de efeito estufa, preservando os recursos naturais. E de outro, elevar com isso a produtividade na nossa agricultura. Por exemplo, Luciano, o plantio direto na palha não só é mais sustentável, mas também muito mais produtivo. A cada safra, mais e mais produtores têm adotado essas técnicas. E por isso, temos também ampliado os recursos para o programa ABC, que começou pequenininho e, nesta safra, já tem 4,5 bilhões de reais disponíveis. Presidenta, para atender uma agricultura tão eficiente como a nossa, é preciso investir no armazenamento e também no escoamento da produção. Falando primeiro dos armazéns, como é que estão os investimentos para ampliar a capacidade de armazenagem no Brasil, Presidenta? Olha, Luciano, em relação à armazenagem, estamos fazendo duas coisas. Primeiro, temos uma linha de crédito de 25 bilhões de reais para financiar a construção de armazéns privados nos próximos cinco anos. Então, Luciano, são praticamente 5 bilhões por ano para financiar a armazenagem. São financiamentos com juros muito acessíveis, com três anos de carência e 15 anos de prazo para pagar. As condições são tão boas que 2,5 bilhões de reais foram contratadas por produtores, pequenos, médios e grandes, cooperativas e serialistas. Além disso, Luciano, estamos investindo 500 milhões de reais na construção e na modernização dos armazéns públicos. O nosso objetivo é dobrar a capacidade de estoque da Conab, principalmente nas regiões estratégicas para o abastecimento do nosso país. Também é importante garantir o escoamento da safra, Presidenta. Esse é um desafio que exige grande esforço do governo. E para enfrentar esse desafio, nós estamos combinando investimento em rodovias, ferrovias, hidrovias e nos portos brasileiros. Lá em Mato Grosso, por exemplo, estamos concluindo a pavimentação da BR-163, naquele trecho, Luciano, que vai de Guarantã do Norte até Santarém, no Pará. Fizemos a concessão do trecho que vai de Sinop até a divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraná. Nosso próximo passo é fazer a concessão do trecho entre Sinop e o porto de Meritituba, no Pará. Com isso, os portos da região norte passam a ser uma grande alternativa para o escoamento da produção, desafogando os portos de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná. Uma coisa importante é que o modelo de concessões que adotamos para as rodovias garante a duplicação de pelo menos 10% da rodovia antes do início da cobrança do pedágio. Nós exigimos ainda que toda a obra de duplicação seja feita no prazo de cinco anos, para beneficiar rapidamente os produtores e os consumidores. A gente garante assim a infraestrutura necessária para o transporte da nossa safra com muito mais rapidez e segurança, o que ajuda a diminuir o chamado custo Brasil. E isso, Luciano, é fundamental. Essas obras nas rodovias vão se integrar às ferrovias que estão em construção, não é, Presidenta? Com certeza, Luciano. Nossa prioridade agora é fazer a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, que terá 880 quilômetros ligando Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a Campo Norte, em Goiás. E daí, pela Ferrovia Norte-Sul, aos portos do Norte e do Sul e Sudeste, a FICO vai contribuir para uma verdadeira transformação logística de nosso país. Estamos também, Luciano, buscando soluções imediatas para melhorar o escoamento da safra que começa a ser colhida agora, como, por exemplo, o agendamento dos caminhões com destino ao Porto de Santos. Presidenta, eu sei que a gente ainda tem muita coisa para conversar sobre a agricultura brasileira, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. É uma pena, Luciano, porque o sucesso e a grandeza da agricultura brasileira rendem muita conversa. Estamos apoiando nossos produtores, Luciano, dando a nossa parte, que são as condições, para colocar a nossa agricultura entre as melhores e as mais modernas do mundo. Eu volto na semana que vem, Luciano, e aí nós vamos conversar sobre a agricultura familiar, que também cresce, se moderniza e ganha cada vez mais importância em nosso país. Muito obrigada, Luciano. Uma boa semana para você e um abraço para os nossos ouvintes, especialmente para os nossos batalhadores e queridos agricultores. Até a semana que vem, Luciano. Obrigado, Presidenta. Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.brasil.gov.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Café com a Presidenta